De novo estamos vendo desde 2017 o ressurgimento da voz pública, da mobilização e daquela vontade, daquele desejo e daquela ação das pessoas, das mulheres, dos homens, dos jovens, dos adolescentes de fazer com que os líderes políticos sejam colocados no caminho da virtude. As pessoas estão indo à rua e estão dizendo não, chega a insurgência, a resistência e a mobilização, infelizmente estão dando resultado. Legenda Adriana Zanotto